E aí galera, acabei de chegar na feira de galinha, tem bastante gente, bastante galinha. Começou a perguntar o preço, ver se melhorou, se baixou, como é que tá. Aqui tem de tudo, galinha, pavão, pato, marré, pavão, 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 tava um pouco mais difícil de aparecer mais, aparece, uma coisa de coisa, mas acho que nunca a feira com a dessa vir aqui, por exemplo, lembra que quem não conhece曲ia se inscreva, deixa o like e ajuda a baixar, porque a semana passada me deu pavinha, acho que fiquei um pouco atrasado, mas hoje eu tô aqui. É meu, é. O bichinho é quarenta. Quarenta? Quarenta reais. E essa daqui? Ali é setenta. Bicho é grande, safado. Deu seis quilos. Seis quilos? Seis quilos. Bicho é bom. Quarenta, setenta. Sessenta, não é? Setenta. Setenta? Setenta. 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 Olha o bonito da nada. Aí. Quarenta aqui, ó. Quarenta com... Bonito, né? Bonito. Tá lá na fábrica. Aí, ó. Galinhada aí. Trinta, quarenta. A que expirou ali foi vendida a sessenta conta. Sessenta conta aqui. A que expirou ali. E os guiné foram vendidos a vinte e cinco. Que foi, voltou, viu? Voltou com força aqui, ó. Tá vinte e dois reais, ó. É qualidade, procedência. Vinte e dois, cara. Olha, eu tenho franguinha na promoção bregui flá. Ninguém tem, né? A parte de dezesseis real, ó. Eu que sigo o Maravilhoso. Dezesseis, né? Dezesseis. Dezesseis eu tenho. Eu bregui flá. Eu tenho de carrada. Eu tenho de carrada. Dezesseis, cara. A dezesseis real. Oitenta reais. Oitenta e cinco reais pra fazer. Repara, pega no peso. É mercadoria. É pesada. Vem o que é que faz. Oitenta reais. Tem ganso, ganso, paturi, patureba, ganso africano, fazão, patureba, pavão. Até do branco tem essa semana. O casal de ganso é quanto? Esse aqui é oitenta reais. O casal? Oitenta reais. Quarenta é quanto? Liga pra mim no zap. Oito, um, zero, cinco. Dez, zero, cinco. Toda mercadoria que você quiser eu tenho. Preço, prazo, não dá assim. É mercadoria pra você excluir. Essa é da cara que não choca. Boa dia, vem no mínimo, viu? Porta pra mim e vem pra cá. E o ovo, ovo tá quanto? O ovo, hoje é quatorze reais. Quatorze, quatro. Quatorze reais, baixou. Quatorze reais, baixou. Prova. Esse período é? É não. É não. Tá brindo quanto desses dois, Galo? Ah, cem quantos dois? Ah, cem real. Cem real os dois, né? É o que? Cinquenta. De repente o peso. Cinquenta e quatro. Olha lá, esfiado, vamos lá. Agora é dois, dois, dois. Dez reais. É quanto esses? E esse aqui? Dez reais. A galinha é perfeita. Dez, quatro. E tem esse? Vou ter essa ceminha. É, é, é a bicha e cada um. É dez, cada um. Dez reais cada um. Tá brindo quanto neles? Tá pedindo quanto? Dezenta e cinquenta. Dezenta e cinquenta? Dezenta e cinquenta com a alta. Dois machinhos ou fem, né? Dezenta e cinquenta. Movimento tá até bozinha. Gosta pro galo, né? Tudo preço. Tem de vários preços. Muito feio. Olha aí, galera. Esse morre de pinta aí. Sessenta reais tá pedindo. Tem onze. Sessenta reais. Onze pinta. Lá na frente tá dez. Os outros a dez. Dez reais ali. Sessenta eu quanto esse morrinho aqui. Agora eu vou lá na feira de porco agora. Eu vou deixar vocês aí com um pouco de um vídeo também das minhas galinhas pra complementar aí o vídeo da feira. Porque o vídeo da feira é pequeno, é pouco bicho. Agora eu vou deixar um pouquinho aí o vídeo das minhas galinhas também pra vocês verem aí. Tchau, tchau.